Aumentou-se significativamente a incidência do câncer coloretal para a população menos de 55 anos. Queria que o senhor falasse para a gente o que é o câncer coloretal, primeiramente, para a gente já matar essa nota aí. Bom, o câncer coloretal, Serginho, ele acomete o intestino inteiro. Nós dividimos intestino grosso e intestino delgado. Existe câncer no intestino delgado, mas é muito mais raro. A maior parte dos cânceres ocorre a partir do seco. O seco começa nessa região, né? Aí depois ele sobe, é o colo ascendente, depois ele passa pelo colo transverso, que é esse que fica na parte superior do abdômen. Depois ele desce, né? Já para o sigmoide. E ele, então, termina numa ampola praticamente chamada reto. E o reto, então, dá vazão às fezes, já totalmente formadas, para o ânus. E a partir daí, então, a eliminação fecal do ser humano. Então, o câncer pode acometer qualquer área dessa descrita, desde o seco até o colo ascendente. E toda essa área, pelo senhor ali, nos mostrada ali, é considerado câncer coloretal? É considerado câncer coloretal. Inicialmente, se apresenta como, como que já é um sinal que precisa ser cuidado? Pois é. A gente orienta o seguinte, que o diagnóstico tem que ser feito antes de que qualquer sintoma ocorra. Então, daí a importância de se fazer exames de rastreamento. No caso, o ideal é a colonoscopia, porque a colonoscopia, ela enxerga a parte interna de todo o intestino. A parede de todo o intestino. E, normalmente, os cânceres, eles se iniciam através de um pólipo, que ainda não é maligno. Então, quando você remove esse pólipo, você aborta o processo de cancerização. Então, esse é o melhor dos mundos. Agora, é óbvio que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia, esses exames, etc. Então, nós temos que ficar bastante atentos ao seguinte. Eu costumo dizer, o câncer não dá sintoma próprio de câncer. Os sintomas e sinais de câncer se confundem com o de outras doenças benignas. O que chama atenção é a persistência. Então, por exemplo, uma pessoa que evacua diariamente, durante anos, tranquilamente. De repente, subitamente, ela passa a evacuar a cada dois ou a cada três dias. Alguma coisa está errada. Aí, por um espaçamento maior. Maior. E o que ela faz? Ao invés de procurar o médio, ela vai no balcão da farmácia e compra um laxante. Esse é o grande problema. Segundo exemplo. A pessoa está bem, sempre foi uma pessoa muito corada, de repente, ela começa a ficar anêmica. Ah, você está pálida, está pálida, está pálida. Muitas vezes, o câncer do intestino, ele se manifesta, principalmente do lado direito, ele se manifesta com pequenos sangramentos que você não detecta. As fezes não mudam de cor. Imperceptíveis. Imperceptíveis. Aí, a pessoa fica, ah, você está muito pálida, etc. A pessoa vai no balcão da farmácia e compra sulfato ferroso e começa a tomar o sulfato ferroso. E resolve o problema. A anemia desaparece. Mas o câncer está lá. Está progredindo. Está só se desenvolvendo. Então, uma das formas, inclusive existem exames, quando você não tem condição de fazer uma colonoscopia, recomendamos a pesquisa de sangue oculto fecal. E se essa pesquisa vem positiva, deve-se fazer, complementar com a colonoscopia. Essa é uma outra forma de você rastrear o câncer. Sangramento nas fezes. Às vezes, as pessoas têm um pequeno sangramento, elas viram falar, eu estou com hemorroida. É sempre a hemorroida que é a culpada. Eventualmente, você pode ter sangramento da hemorroida, de uma fissura anal, mas pode ter um sangramento do câncer. Então, todo sangramento anal tem que ser investigado com, inclusive, uma colonoscopia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho